Notícia quente acaba de sair, se você é aposentado, pensionista ou recebe benefícios do INSS, no vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o pagamento do 14º salário. 14º salário liberado esse mês de março. É a dúvida que muitas pessoas estão tendo, vários comentários estão chegando aqui no canal e no vídeo de hoje eu resolvi preparar um conteúdo explicativo para falar sobre esse pagamento confirmado agora no mês de março do 14º salário que está sendo liberado pelos bancos e que inclusive muitos aposentados e pensionistas já receberam. No vídeo de hoje você vai ficar sabendo sobre tudo que envolve o pagamento do 14º salário, bem como as pessoas que têm direito, como vai funcionar esse pagamento e como você que quer receber esse valor antecipado pode fazer essa solicitação junto aos bancos. É notícia quente, é notícia que vai impactar o seu bolso e o bolso dos seus familiares. Por isso você que está aí no Facebook ou você que está aí no YouTube já chega aqui deixando o seu like nesse vídeo e já vai também compartilhando. Pois compartilhando você faz com que essa informação chegue cada vez mais longe e assim as pessoas fiquem bem informadas. Afinal, é um momento digital, várias pessoas recebem informações todos os dias, são bombardeadas por notícias falsas e no vídeo de hoje eu resolvi trazer a verdade para você realmente ficar tranquilo, ficar bem informado e saber se esse 14º salário será realmente liberado na sua conta, como vai funcionar esse pagamento, também como vai funcionar essa liberação que os bancos estão fazendo e que você já pode solicitar, pois muitas pessoas já receberam. Vamos às novidades e vamos às informações. Mas antes de mais nada, é mais do que importante eu desejar as boas-vindas a todas as pessoas que já estão inscritas aqui no canal e também as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este aqui é o canal INSS Notícias Oficial, o seu canal de informações diárias do INSS que vem ajudando você e a sua família a ganhar mais dinheiro através das informações. Se você quer ser uma pessoa bem informada, que ganha mais dinheiro através das informações e que tem informações de qualidade, que realmente trazem mais dinheiro para o seu bolso, então eu convido você a se inscrever agora aqui no canal INSS Notícias Oficial, pois assim, inscrito aqui, você vai fazer parte de uma das maiores comunidades de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS do Brasil e todos os dias você vai ter boas informações através dos vídeos aqui do canal. Vamos então ao que interessa, vamos às novidades, pois como eu disse, o assunto de hoje é 14º salário. Vou tirar aqui todas as dúvidas que você ou alguém da sua família possa ter sobre o pagamento desse benefício. Para começar então, é importante nós entendermos de onde surgiu essa ideia de 14º salário e como funciona esse pagamento até os dias atuais. Essa ideia de 14º salário foi criada por 4 youtubers, o Milton Dantunes, o João Financeira, Felipe Brito e o Sandro Gonçalves. 4 youtubers então criaram essa ideia legislativa denominada de 14º salário. Em tese, no ano de 2020, por conta da forte intensificação da pandemia, foi criada essa ideia legislativa, que alcançou em poucos dias a marca de 66 mil apoios. Ou seja, 66 mil pessoas foram favoráveis ao pagamento de um 14º salário para os beneficiários do INSS. Esse pagamento do 14º foi criado com essa ideia e, posteriormente, após ela ser aprovada, ela foi enviada para o Senado Federal, na chamada CDH, que é a Comissão de Recursos Humanos do Senado, que tinha o papel de analisar e ver se realmente é possível pagar esse 14º. Essa comissão então, o projeto e a ideia ficou parada lá, porém alguns deputados e alguns senadores viram ali um ótimo projeto que precisava ser visto pela sociedade. E a partir daí então, eles criaram novos projetos de lei com a sua autoria. Criou-se então o projeto de lei 3657 do senador Paulo Paim e o projeto de lei 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos. Ambos os projetos com o mesmo objetivo, ajudar aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-recusão, a terem um abono extra para superar essa grave pandemia. Passou-se então o ano de 2020 e infelizmente o projeto não foi aprovado. Chegou-se então o ano de 2021, onde as cobranças se intensificaram muito. Foram muitas viagens até Brasília para que esse projeto tivesse anamento e felizmente teve, onde ele também teve duas grandes vitórias. Uma dessas vitórias foi a aprovação do 14º salário, numa comissão da Câmara dos Deputados, denominada Comissão de Seguridade Social e Família. Após aprovada essa comissão, que analisa o caráter social do projeto por unanimidade dos deputados, esse projeto foi enviado então à chamada CFT, uma comissão mais rígida que visava buscar as questões orçamentárias de como esse projeto seria pago e como ele iria funcionar. Quando chegou lá então, foi analisada a questão econômica e depois de muita luta, felizmente o projeto de 14º salário foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, sendo enviado então para a última comissão da Câmara dos Deputados, antes de já partir para o Senado Federal. Realmente o projeto estava andando muito bem, mas quando chegou na chamada Comissão de Finanças e Tributação, não foi mais possível o pagamento desse 14º, visto que o projeto chegou lá na CCJ, ficou travado lá, não teve andamento e até o momento está ainda nessa comissão. O pagamento original no seu texto e relatório determina duas parcelas, uma em março de 2022, que é esse mês de março, e outra então determina em março de 2023. Sabemos que o prazo está apertado, porém o projeto ainda pode ter um novo relator nesse mês, que pode mudar o seu texto e definir novas datas para esse pagamento. É algo difícil, é algo que o governo não está afim de aprovar, porque vai gerar muito gasto para o seu bolso. Porém, como os bancos estão ligados dessa jogada, e no quanto os aposentados e pensionistas estão precisando, eles iniciaram agora uma forte campanha nesse mês, anunciando que o 14º salário pode ser liberado na sua conta. E essa liberação realmente é oficial, os bancos estão fazendo, porém você tem que cuidar para não cair em golpes, visto que muitos golpistas estão roubando dados e roubando informações pessoais de aposentados e pensionistas. Nós sabemos que bancos estão sim, antecipando o 14º salário, visto que eles liberam esse dinheiro na sua conta e acabam então cobrando juros em cima desse valor. É considerado um empréstimo pessoal, ou como algumas pessoas chamam de CDC, que é o crédito direto em conta, onde então quando cair o seu pagamento do INSS, eles já fazem o desconto da parcela desse empréstimo de 14º que você acabou fazendo. O nosso canal aqui indica você a ficar atento para não cair em golpes, pois esse mês será muito decisivo sobre esse 14º salário, ainda não está nada confirmado ou aprovado, mas sabemos sim que bancos estão liberando. Esperando, verifique as taxas de juros e o nosso canal não indica fazer, pois as taxas podem ser exorbitantes e você pode estar ficando cada vez mais endividado. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, por ficar bem informado, eu agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.